Então legal, a gente está com o Roberto aqui para montar agora um kit, vamos dizer assim, um kit de temperos para você entrar. Roberto, primeiro faça o seu contato de cara aí do pessoal que quer temperos. Meu contato é 11, São Paulo, 4158-1902 ou um celular 11973340787. Aí vamos lá, o que você tem que ter essencial na sua casa, um tempero, né, muito procurado, é a salsinha, né, salsinha você usa, toda hora você usa salsinha, você tem no seu quintal, na sua jardineira, você vai lá, corta, usa, volta, daqui duas semanas já brota de novo, não precisa congelar, nada, você já vai ter fresquinho. Então a pessoa não precisa, então assim, depois que ele cortou, não precisa arrancar? Não, corta aqui, né, as folhinhas que você vai usar, tira aqui e ela volta a brotar de novo. Mesma coisa, o manjericão, corta aqui o talinho, usa ele, ele volta a ficar mais bonito ainda. Ah, então Roberto, eu achava que tinha que, arrancou já era, né? Não, 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 você vai cortar aqui e ele vai brotar de novo. Cebolinha, mesma coisa, você vai lá, planta, cortou aqui, volta a crescer de novo. Duas, três semanas já tá grandinho, já dá pra usar de novo. Então isso é o tipo de coisa que a pessoa pode plantar e ter ali, bom tempo. Bom tempo, seis, sete, oito meses, dependendo como você cuida, ixi, vai embora. Mas explica então, monta esse kitzinho pra gente aí. Ó, kit básico. Cebolinha, salsinha, manjericão e orégano, né? Orégano a gente usa pra tudo, né? Até pra quem tá com cólica, né? Você faz o chá do orégano, muito bom. Agora explica pra gente os cuidados pra plantar isso aí, no caso. Tipo de sol, terra. É, a maioria dos temperos gosta de sol. Pelo menos tem que ter o sol da tarde, se fosse cebolinha, salsinha. Agora, quando é tempero de comida mesmo, que você vê assim, tem que ter na varanda da sua casa, o que tá aqui mais ou menos é sol da parte da manhã. Ah, então difere. Então no caso, a cebolinha, assim, a tarde. É. E os temperos, sol da manhã. Sol da manhã, porque é meio sensível, né? Então ele acaba morrendo. Então você tem que deixar ele num ambiente mais ameno, né? Não pode pegar muito sol. Agora, questão de verdura e tempero como salsinha, cebolinha, alface, as coisas, tem que ter o sol da parte da tarde. Porque senão ele não cresce bonito, assim. Tem muita gente que vem e pergunta pra mim, ah, Roberto, plantei, não foi pra frente. Ele tá murchando. Por quê? A pessoa planta num lugar que não pega o sol da parte da tarde. Então tem que ter sol da parte da tarde. E agora, assim, os temperos, assim, que é mais orégano, tomilho, tem que ser num lugar que bate pelo menos sol da manhã. O sol da tarde, ele queima. A questão de ficar sem sol, isso já não tem como, né? Ah, sem sol não tem como. Tem que ter o solzinho. Se não tiver sol, ele morre mesmo. Tá certo. Então, essas plantas aí todas podem ir pra vaso, que nem se explicou, normal, apartamento. Apartamento, vaso, não tem problema, não. A gente tem tudo no vaso, assim, ó. O alecrim, tá no vaso. Tem o tomilho, né? Você pode ter ele no seu apartamento. Tomilho, né? O orégano. Qual que é a utilidade do tomilho, assim? Tomilho é bastante usado na carne, hein? Carne vermelha, né? É um tempero muito bom. E pra quem tá com tosse, faz o chá dele. Nossa, melhora bastante o tomilho. Muito usado também. E o orégano, né? Tem o orégano no vaso. Então, você pode ter ele no seu apartamento de boa. Não é desculpa da pessoa não ter espaço a plantar. Não, não, não. Pode plantar lá de boa. Fica bonito. Tá certo. Então, o pessoal pode te encontrar aqui no Seada também, né? Isso. De sábado e domingo, né? Das sete a meio-dia. Aí eu vou estar aqui. O pessoal pode chegar. Pode vir conversar comigo. Ó, Roberto. Eu tô querendo fazer isso, aquilo. Vem, eu explico certinho. Dou um auxílio, tudo. Pra vocês terem tudo isso aqui na sua casa. Um tempero fresquinho, natural. Legal, brigadão então. Imagina, obrigado a vocês.